A loja Horizon está com ótimos preços nos jogos em mídia física Então aproveite, o link está aqui na descrição PES 2018 e FIFA 18 na pré-venda e muitos outros jogos Lembrando que colocando o cupom de desconto NTG Vocês vão estar ganhando mais desconto ainda Então aproveite No Tag Game de volta E Curizada dessa vez Veio trazendo um vídeo pra vocês aqui Com o Dedeco no PES 2018 Que travou essa porra, não sei porque travou Então Curizada dessa vez eu venho trazendo um vídeo pra vocês É um desafio com o Dedeco Que vai ser o seguinte A gente vai estar apostando o Cristiano Ronaldo Quem perder vai descartar o Cristiano Ronaldo Isso aí mesmo, sem dó nem piedade E lembrando, essa é a primeira partida Que vai ser apostando o Cristiano Ronaldo E a segunda partida vai ser lá no canal do Dedeco Que a gente vai estar apostando o Neymar Então, Curizada, não se esqueça de passar no canal do Dedeco Já se inscreve e mete o like lá no vídeo dele também Quer falar alguma coisa aí, Dedeco? Só sei que tu vai descartar esse Cristiano Ronaldo seu aí, cara Vamos ver então, mano Pelo menos, se for, que seja só um, né, mano? Porra, se cadar os dois, é foda Pô, perdeu os dois jogadores, é isso Vai ser uma loucura, né, mano? Pô, e teu time tá melhor comigo Ah, tá com sorte, meu Ronaldinho tá com a setinha pra baixo Ah, mas é o Ronaldinho, né, mano? Caralho, não tem Ronaldinho Mano, teu time puta que pariu, mano Tá sinistra, né? Nossa, velho Tá, vai, seja o que Deus quiser, mano Vou com esse time, gente É isso aí Curizada, a qualidade da gameplay vai estar um pouquinho abaixo É porque eu fui muito animal e esqueci de configurar a placa antes Mas dá pra ver de boa, então é nóis, é isso aí Toma cuidado com aquele holandês ali, o Carlinhos Brau Carlinhos Brau O Hugo Davis Ah, esse maluco é desgraçado, velho Ele é muito bom É, ele jogou o jogo que eliminou o meu Grêmio do Mundial na final de 1995 Davids Então vamos lá, vai começar a partida Aí, ó Tem zaga, amigo, ó Tá no pé dele, ó Ó Ih, lá Ó Ih, não Ih, sacou o primeiro Ah Não, não, não Não, não, não Começando assim, daí já Nossa Jogo nem mito que vai continuar no meu team no próximo jogo Meu Deus do céu, cara Vai estar aprendendo a triplar, né? Vai ser descartado Tá ligado Tira, 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 tira Boa Boa Ai, caralho Tome, toma Nossa senhora, eu não acredito nisso, mano Meu Deus do céu, cara Como é que essa bola entra? Vamos lá, quero devolver os sete da copa, mano Será que sai? Não Sete não, tá louco Vamos lá Pô, aí não, pô, aí não Aí não, aí tem que brincar com o pai Tá fazendo um filo, menino Neymar Tá nervoso? Vai perder o Cris, cara? Não, não, mano Tá nervoso, Marlon Não, 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 não Dei mole Cabacei Cabacei, boa, noia Nossa, eu toquei lá em cima Ah, Ronaldinho Ah, Ronaldinho Ah, Ronaldinho Ah, Ronaldinho Ah, gol Não, não Não, não Não, não Vai, vai, vai Meu Deus do céu, cara Nossa, velho Mano, já tava comemorando o gol, cara Meu Deus, velho Olha isso Nossa Ah, não, cara Isso aí tá pra mim esse jogo Tá pra mim esse jogo, Marisada Ah, não Eu bati comemorando já, cara Meu Deus Ah, não Ah, mentira que passou Não Ah, de novo, cara Esse Cris não Não, eu não acredito, cara É muito apelão, cara Nossa, hein Porra Papai Cris Aí ele falando ali, ó Eu vou ficar aqui Eu vou ficar, ninguém vai me descansar, não Papai Cris Cala Cagada, cagada O Sérgio Ramos não pegou, cara Caralho Tá me saco a luz Isso aí, Cé Foi um a um, hein Deixei pra ficar emocionante, galera Muito fácil Tudo combinado, né Nossa, velho Jogão, jogão Pegou o tempo aí, ó Pegando fogo, Curitão Ah, mano Não aguento, cara Pega bala com o Neymar Eu tenho que driblar, cara Ó o carninho pra omitio, cara Ó o gol no bug, hein Deu Ah, calma Ah, quem vai ficar? Olha aí, quem vai ficar? Porra, mano Pô no bugzinho Só no bugzinho, pai Pô, R7 Cabeça não dá, né É foda marcar, ó Caralho Chega logo perto da 2018, né Ih, pra matar Carlinhos Brau Matou Matou Ah, mano Olha lá o Carlinhos Brau É igualzinho o Carlinhos Brau, mano Ah, pelo amor de Deus, cara Tu com esse jogador afelão aí, mano Ah, vai O cara nem joga mais, mano Ah, eu vou falar, galera Eu treinei durante 30 dias pra bater no Marlon Tô zoando, tô zoando Mas eu tô bem melhor do que o início do PES, cara Bem melhor Ih, olha Ih, ah Ah, não Ah, que demais Nossa Foi um dia ter passado o jogo, hein Foi um dia, foi um dia a gente tentar fazer gol bonita Vai ter que descartar, filhão Ah, eu sei, né Ih, ó quem vai ficar Ah, foi falta, Juiz Foi falta, Juiz Puta merda Adeus, Cristiano Ronaldo Eu falei pra você, cara Eu falei pra você Se o Cristiano Ronaldo não vai ficar Todo acreditou aí, ó Puta merda Então, Juizada, vamos pra parte onde, né, temos que fazer o que deve ser feito, né, o que foi prometido, o que foi apostado Então, Juizada, perdemos aí a partida Perdi, então, o Cristiano Ronaldo Perdi, então, o Cristiano Ronaldo É, gritado Perdi o Cristiano Ronaldo Foda Foda Foda, cara Mano, demorei tanto, mano Tanto tempo Tanto tempo, cara Tanto tempo eu tenho Consegui ele Olha quanto é que eu vou receber, mano 2 mil GB Puta que Puta que me pariu, mano Não acredito nisso O overall dele tá 96, mano Mas, porra Igual, meu Foda, mano Foda A gente passou pelo lado bom, cara Tá chegando perto de mim Tô medido, cara Que o Cristiano Ronaldo dispensado Que ele sabe Foda Foda Agora eu fico pensando Por que eu postei essa merda, né? Podia ter feito uma partida qualquer Né E tá aí com o cara ainda Podia fazer uma live com vocês Que o Cristiano Ronaldo Mas não Tá ali sem o CR7 Mas então é isso aí, gurizada Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Lembrando que foi um vídeo mais pra Descontrair aí o entretenimento Pra vocês Não levem aí nada a sério A gente não discutiu nem nada Isso aqui é tudo na parceria Uma brincadeira Uma brincadeira que a gente fez E a gente vai trazer mais isso ainda No PES 2018 Então Não se esqueçam De se inscrever No meu canal E no canal do Dedeco Que tá aqui na descrição Lembrando Lá no canal do Dedeco Agora vai ter O vídeo do Descarte do Neymar Isso aí Quem será que descartou o Neymar? Dedeco ou eu? Gurizada Eu vou ir com força lá Pra tentar Fazer ele descartar aí, gurizada Então vão lá assistir Esse vídeo Então é isso aí, gurizada Um forte abraço a todos Nos vemos no próximo vídeo E falou Valeu